Qualquer um de nós passa por fases ou círculos em que tudo parece dar errado, mesmo quando agimos certo. Quantas vezes você pensou em chutar o pau da barraca? Então, fique até o final deste vídeo e vamos conversar a respeito deste assunto aqui no YouTube. Olá, sou Marcelo Toller. É um prazer estar com você aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu conto com você para chegar aos mil inscritos. Aos já inscritos, muitíssimo obrigado. E se você ainda não conheceu, conheça a nossa aba comunidade aqui no canal. Confira lá algumas postagens. Obrigado a você por estar acompanhando este nosso papo reto. E aí, quantas vezes você pensou em chutar o pau da barraca? De repente, seu relacionamento acumula desavenças e até mágoas. Você tenta e não consegue um bom emprego, apesar de toda a sua qualificação profissional. O seu trabalho não te satisfaz. Os seus amigos começam a lhe causar muita decepção. Você que, há algum tempo, vem estudando em cursinhos e não consegue passar em um concurso, mesmo estudando com muito afinco. São tantas situações de perdas e frustrações como essas. Naturalmente, vem a dúvida. Será que nada disso somará a algo a quem eu sou? Minha amiga e meu amigo, mesmo diante das diversidades da vida, não podemos aceitar quieto os insucessos. De baixar a cabeça para eles, precisamos fazer, sim, uma reflexão. Buscar entender o que ocasionou cada um dos problemas e reagir. Se você for aquela pessoa que sempre aceita as coisas como são e não faz nenhum esforço para dar a volta por cima e melhorar a situação, sabe o que isso significa? Você não quer ter progresso. Você não entendeu nada que os erros nos ensinam. E ensinam muita coisa, tanto na questão individual como na coletiva. É não aceitar as limitações do presente, os não da nossa vida. Você precisa ter convicção de que desistir não é uma opção, mesmo quando a vida parece oferecer apenas caos e sofrimentos. Quando tudo parecer difícil, você precisa sair do comodismo e se empenhar mais ainda para ir além. Se reerguer a cada tombo, superando as diversidades e extraindo da experiência algo muito melhor. Pode ter certeza, cada novo dia é uma grande oportunidade para aprender com os erros e de erro em erro, vamos nos fortalecendo e renovando nossos planos e seguindo com confiança, com mais experiência e assim vamos desejando conquistar o que sempre amejamos. Quero fazer uma analogia extraída da obra de Eckhart Tolle. Autor do bestseller, O Poder do Agora. Nessa analogia, imagine você andando por uma estrada à noite com uma neblina cerrada, mas possui uma lanterna potente que corta a neblina e cria um espaço estreito e nítido na sua frente. A neblina é a sua situação de vida, que inclui suas escolhas, seu passado e seu futuro. A lanterna é a sua presença consciente. O espaço nítido é o agora. A depender da consciência e da força interior que você tem, será maior ou menor a intensidade da luz da lanterna, que cortará a névoa e mostrará o tipo de futuro que lhe é reservado. Você que está me vendo agora, pode ter certeza. Não há nada que a vida nos imponha que não estejamos preparados para enfrentar. Alguns de nós tendem a ver apenas dor, solidão e sombras nos momentos de mudança, esquecendo-se de que, na maioria das vezes, eles são apenas a conclusão de mais uma etapa em nossa trajetória. Passar pelas dificuldades não significa que tenhamos chegado ao fim. Significa somente que iniciamos o próximo círculo. Mas é normal nos esquecermos de tudo o que fizemos. É normal odiarmos tudo de ruim que eventualmente esteja acontecendo conosco. É normal procurarmos algo ou alguém para culpar. E é normal porque isso faz doer menos. Apenas procure notar que, enquanto um dedo aponta numa direção, os outros apontam na outra. Eis que você se verá julgando a pessoa cuja imagem está refletida no espelho. Pense nisso. Seja obstinado para o sucesso. Acredite em Deus. Acredite em você. Um grande abraço. E até o nosso próximo encontro aqui no canal Marcelo Toller. Busque sempre ser uma pessoa melhor. A sociedade e o mundo precisam de você. E na impossibilidade de ser perfeito, procure ser justo. Um grande abraço. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.